Nós vamos voltar a 1 João agora e nós vamos, estava no 14, nós vamos pular 10, vamos para o 24. 1 João, capítulo 2, versículo 24. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Não deixe ir embora, não. No dia que você começou a ouvir de Jesus pela Bíblia e se interessou, você ouviu a vida toda, mas não interessava. Aí teve um dia que você começou a interessar, ou pelo show da fé, ou porque veio a igreja com alguém, nem queria, ou queria. E aqui no nosso meio tem pessoas que estão iguais pessoal de Araruama, ali mostrou um pouco do que aconteceu. Foi uma reunião linda, aquele dia eu tinha feito 4 ou 5 reuniões e Deus cumprindo a palavra dele. Cheguei em Araruama e você foi sete e meia da noite já. E saí dali quase 10 horas, só Deus operando. Mas esse Deus está aqui pessoal, esse Deus está na sua casa, você que está assistindo. Está do seu lado, esperando você olhar para Ele e falar, eu creio. E Ele vai operar. Hoje é dia de bênção. Depois eu vou orar junto com o pastor Jaime. E aí você vai ver o que Deus vai fazer. Mas você tem que crer. Não é crer em quê? É aquilo que Ele está falando. A palavra que desde o princípio você ouviu, permanece em você. Ela veio para permanecer. O Senhor Deus diz em Isaías 55, 11. Porque toda palavra que sai da minha boca, não volta para mim vazia. Antes, porém, fará aquilo para o que eu a destinei. Aquilo que você ouviu, veio para fazer uma revolução na sua vida. Ah, mas foi uma palavra de cura, mas é também de santidade. Foi uma palavra de santidade, mas também é de cura. A palavra é completa. É o mesmo Jesus que vem e entrou no seu coração. Aquele dia que você começou a dar ouvido, essa palavra só vai crescer. Não tem outra para você. Ela vem crescendo com mais informações. Mas é a mesma palavra. E eu aceitei Jesus quando eu tinha 6 anos. Agora, dia 6, eu faço 75. Então, tem 69 anos que eu estou andando com Jesus. Em março, eu já vou fazer 76. Olha, como é que é isso, missionário? Porque na Coreia, marca do dia da concepção, ainda no nascimento. Então, se eu chegar na Coreia, se eu falar, qual a sua idade? 76. Aqui eu não posso falar, é 75. E acho que estão certos, né? Até os abortistas precisam aprender-se. Que houve a oclusão do espermatozótico óbvio, já é uma vida. E que arranca ela, vai pagar a cara no dia do juízo. É homicida. E diz a palavra que os homicidas não lhe darão o reino de Deus. A menos que converta e converta sério. É coisa séria. Tomar chá de canela quente também, minha irmã, é homicídio, tá? Ouve a concepção. Fique feliz. Faça os 9 meses. Traga uma herança para o Senhor no mundo. E ore para aquela criança, ele ou ela, ser uma benção. E Deus vai fazer isso. Vai atender você. Porque ninguém veio sem o plano de Deus. Veio porque Deus planejou. Ele queria uma pessoa igual você. E quando se faz um aborto, nem conhecemos como é que é uma pessoa. Jesus disse, é inevitável que venham os escândalos. Isso é um escândalo, pessoal. Uma pessoa treinada para salvar a vida, arranca uma criança e joga na lata do lixo. É homicida. E vai pagar caro. E isso não se brinca com Deus. De Deus ninguém zomba, diz a Bíblia Sagrada. Tudo que um homem semear, isso também se fará. Semeou vento, vai colher a tempestade. Semeou amor, vai colher a vida eterna. Aí diz aqui, portanto, que desde o princípio vistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio viste, veja a importância. Então, falar bem calmo. Você entendeu o evangelho, porque você deu ouvido, primeira vez. Antes falavam de Jesus, é uma historinha que você não dava nem bola para a coisa. Agora não. Lhe interessou, chamou a sua atenção. Começou um processo em você, da sua salvação. Então, essa palavra permaneça. Porque o que desde o princípio você ouviu, porque se em vós permanecer o que desde o princípio ouvisteis, também permanecereis no filho e no pai. Que coisa bonita. Eu queria permanecer em Deus. Então, está aí. É só pegar. Eu sempre digo, a primeira culto que eu ouvi com seis anos, um pregador magniciano devia ter um metro e setenta e oito. Hoje eu calculo, aquele tempo pequeno não dá para calcular. Quando eu lembro dele, a face eu não lembro. Eu lembro do corpo, do terno caque dele. E ele, se você não aceitar Jesus como salvador, você vai para o inferno. Lá, porque se eu jogava assim para os meus irmãos no V, estavam com dois, um de cada lado aqui, e chegava do outro lado com a mão esquerda, e dizia, Jesus, eu não quero ir para o inferno, eu te aceito hoje. E graças a Deus, pessoal, nunca mais abanderem Jesus. A palavra permanece em mim. E como ela tem crescido, quantas informações têm sido ali dadas. É a que ela não foi jogada fora. A palavra que você ouviu permanece em você. Ela vai aumentando de revelações, Deus vai acrescentando outras revelações. Se ela permanece em mim, o que acontece? Eu, se em vós permaneceram, que desde o princípio eu vi, também, se não, não tem isso também, também permanecereis no Filho e no Pai. É isso que Deus está falando. Não importa as provações que passamos hoje, que passaremos amanhã. A gente passa de cabeça erguida, porque o Pai e o Filho permanecem em nós. Nós somos seres que nunca serão destruídos, serão preservados. Ainda que matem o corpo, Jesus disse, não temeis aqueles que matam o corpo. Temei antes a Deus, que pode fazer perecer no inferno o corpo como a alma. É esse que nós temos que temer. Temer é respeitar. Aquele que pode dar um tiro, acabar com a vida, tal, 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 ele é um perigoso, coitado, é um infeliz, e vai pagar caro. Nós já temos em nós o Pai e o Filho para viver conosco por toda a vida. E vai continuar vivendo para nós. Aí ele diz assim, e esta é a promessa que ele nos fez. Qual é? A vida eterna. Fez essa promessa, ele cumpre. Nós nunca seremos destruídos. Daqui a um ano, dez anos, cem anos, mil anos, dois mil anos, dez, vinte, cem mil anos, um milhão de anos, um bilhão de anos, um bilhão, dois bilhões, três bilhões, tal, tal, um trilhão, nunca vamos ser destruídos. E os que não permanecem, infelizmente, perderam. Vieram e quiseram amar o pecado, amar o erro, e aí não tem mais jeito. Esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Essas coisas escrevi acerca dos que vos enganam. Tem muita gente enganando a gente. E a gente fica desesperado. Mas eu não sei onde crer. Crer na palavra de Deus. Eu nunca me desviei da palavra, pessoal. Pessoa vinha com a história e falava, não, não, não está na Bíblia, não quero aceitar isso. E fazia a questão de afirmar. Quando eu aceitei Jesus menino, não éramos 1% da população. Na escola que eu estudava, a minha terra é muito fria, tipo São Paulo no inverno, porque é muito alto. A cidade, perto da Serra do Caparaó, que era o Pico da Bandeira, que era a cidade maior do Brasil, hoje tem um lá, em Roraima, lá. Mas, antigamente, era só esse. Então, no inverno, a gente passava um perrengue tremendo. Filho de pedreiro, às vezes, não tinha um sapato para ir na escola. Aí, eu estava lá, dentro da sala, assim, calça curta, né? Às vezes, com um casaquinho. Às vezes, me davam os casacos de um primo. Eu lembro que, depois, cresceu demais, não dava mais. Mas, quando era mais novo, aí servia para mim, aquele casaco, ficava todo cheio, né? Eu lembro que eu tinha dois bolsos aqui, dois aqui, cortadinho aqui, nunca esqueci. E gostava daquele casaco. Mas, eu estava lá, assim, a professora ia dar a aula de catecismo. Eu acho que escola não é para ensinar religião. Muitos passos falam que sim, não. Eu acho que escola é para ensinar não besteira também. Ficar falando de sexo, deixa a família ensinar. Para ensinar que menino é menino, e menino é menino, isso é demônio. Quem nasceu laranjeira vai ser laranjeira a vida toda. Nasceu manga, vai ser mangueira a vida toda. Não tem jeito. Aí, começava, eu levantava o dedinho, assim. A professora, o que foi? Professora, eu vou me retirar, porque eu não sou da religião da senhora. Só está ensinando aí. Era o único na sala. Não, você tem que ficar. Fico com uma condição. Eu era meio emberradinho, pessoal. Qual é a condição? Ao que só terminar o catecismo, eu vou ali na... Eu passo uma hora aqui pertinho. Vou lá chamar ele para ele me dar aula para aqui. É da outra parte. Só fala do lado e fala do outro. Não, você pode ir para o corredor. E aí, era pior para mim, porque o corredor é pedra, né? Era, tipo assim, um negócio de cerâmica lá. Lembra agora, meio avermelhado. Eu sou muito observador quando uma coisa me fere. E aí... Hein? Cerâmica. Aí, estava assim e tal. E eu descalço, fazia frio. Aí que eu fiz, eu aprendi uma coisa. Eu gosto de correr até hoje, porque eu corria muito. Para não esfriar ou ter um problema, eu corria para lá. Tinha várias salas. Eu corria até o final, voltava correndo. Corria, voltava correndo. E não cansava. Passava quase o tempo todo ali para não congelar. E não sentia aquele frio. E graças a Deus que não me fez mal nenhuma vez. Mas eu dava o testemunho da palavra de Deus. A verdade estava em mim. O Pai estava em mim. Irmão, quando o Pai está em você, você torna um leão pelos seus direitos. Você faz coisas que você não imaginou nunca que você podia fazer. Você enfrenta os demônios, expulsa. E você vê as pessoas serem libertadas. O importante é o Pai e o Filho estarem em você. Jesus disse em João 17. Olha o que ele falou aqui, versículo 20. A palavra de Jesus não faz, ela cumpre, não perde de jeito nenhum a batalha. Aqui em João 17, é chamada a oração sacerdotal. Eu preguei um dia desse isso aqui, mas você pode não ter estado aqui. Eu vou dar para você. Versículo 20. E eu não rogo somente por estes, os apóstolos. Mas também por aqueles que pela sua palavra, onde crê em mim, nós no caso. Para que todos sejam um, nós temos que ser um. Presta atenção. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós. Nós não podemos ser um separados em Cristo, não. Nós temos que entender a mesma palavra, a mesma revelação, criando a mesma fé. Veja que o versículo tem duas divisões. Eu não contei, não falei isso. Cada dia tem uma revelação. A palavra de Deus é assim. Quanto mais você estuda, mais você aprende. E por ele me santifica... Não, é 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Eles não tinham divisão alguma. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo crê que tu me enviaste. Mas nós só podemos ser um no Senhor, no Pai, fazer uma trindade com Ele, quando nós aqui fomos um, mesmo pensamento, mesmo entendimento e mesmo propósito. Estamos lutando por uma causa que é nossa. A sua família nos interessa. Os seus filhos são meus sobrinhos. Os meus filhos são sobrinhos seus. Tem que... A verdade é essa. A gente tem que considerar família. Os seus netos são também meus netos. E assim vai. E de toda maneira. Enquanto nós formos separados, não. Lutamos a mesma luta. Estamos lutando. Precisou de uma bênção? Fala conosco. Clame. Peça. Nós vamos clamar e vamos orar. E Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Se não for assim, nós vamos ficar derrotados. Ele orou. Ele sabia que estava orando. Vamos ler o versículo de novo, esse 21 aí. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Não há divisão nenhuma neles. Aí ele diz, que também eles sejam um em nós. Não separados, mas somos um primeiro e depois ali. Para que o mundo crê que tu me vieste. Aí você me pede, irmão, ora por mim. Vou orar. Você pode crer que Deus vai responder. A mesma coisa, se eu precisar, a igreja ora por mim que eu estou precisando. Eu vou crer que você vai orar e Deus vai responder. Então nós oramos e somos um para fazer a vontade do Senhor. Amém?